Bom dia, iniciando mais um vlog Diretamente do carro Temos dois homens ali na frente Ao radar móvel à frente Ao radar móvel à frente Como vocês viram aí no título do vídeo Finalmente estou indo conhecer a Havan Aproveitando as férias do marido Porque aqui em São Paulo a Havan é meio escassa, né gente? Tem em Itacoa de Setúba E tem em Mogi das Cruzes Que acredito que seja maior Porque a de Itacoa é num shopping Pelo que eu pesquisei Estamos indo, então vou compartilhar tudo com vocês Se eu fizer alguma compra, eu também vou mostrar pra vocês E bora aí nesse passeio Que pra mim é um passeio Porque eu tava louca pra conhecer a Havan faz tempo, tá bom? Então, fica aqui com a gente Bom pessoal, chegamos Já tô encantada, né? Porque a pessoa gosta o quê? De Tass? Mas o grande problema é que tem música Mas eu vou tentar mostrar o máximo pra vocês, tá bom? Mesmo que eu tirei o som Vocês vão olhando, vão vendo E vão degustando aí junto comigo Do lado de cá a gente tem roupas, ó Mas eu vim ver coisas de casa, claro Claro que eu sou dessas Então, bora ver as coisas Mas eu vim ver as coisas de casa Então, bora ver as coisas de casa E eu vou te ver Tchau 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 O que é isso? 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 Bom pessoal, estamos indo, já saí da van, foi muito rápido, achei que ela era maior e não é tão grande quanto eu imaginava E eu fiz umas comprinhas bem mínimas, as mulheres sabem que eu sou sucinta das compras Mas eu vou mostrar um pouco pra vocês quando chegar em casa, a gente tá indo embora E aí depois que eu vou mostrar as comprinhas eu falo pra vocês o que eu achei, a minha opinião sincera, se valeu a pena, se não valeu a pena E vamos indo Então a gente tá no caminho, então a gente tá procurando um lugar também pra comer porque eu não tenho nada em casa mesmo pra fazer Então se a gente parar pra comer, então se a gente parar pra comer eu mostro pra vocês Bom gente, cheguei na van, chegamos né meu bem? É isso aí Preguiça né, então essa aqui é as nossas compras gente, um mar de compras, vocês acham que eu vou chegar na van e fazer a louca? Jamais, porque eu tenho conta pra pagar Então o que a gente comprou gente, eu queria muito ir na van pra comprar este tapete E graças a Deus, ó meu bom Deus, eu achei esse tapete Achei também uma outra versão, só que eu achei que essa versão vai pegar menos poeirinha, né, na parte preta Porque esse tapete gente, é aquele que pega poeirinha, entendeu? Então não se iluda tá, porque você paga barato, mas ele pega pelo Temos o Arthur Dúmina aqui atrás Esse, qual que é a metragem dele amor? 1,33 por 1,90 1,33 por 1,90, ele tá enroladinho Esse foi 1,39,90 E tinha outra versão né, que eu falei pra vocês, eu acho que eu devo ter mostrado aí no vídeo Foi ruim pra poder gravar lá, porque tinha muita música E outras vezes né, que nem a minha primeira vez lá, eu queria olhar as coisas, queria gravar Ficou uma bagaceira né Então eu mostrei um pouquinho, porque na verdade não é um tour da loja Só pra vocês terem uma noção de como é lá Aí eu peguei essa versão dele também, estilo passadeira Tem 57 por 1,80 Foi 59,99 Esse eu falei o preço? 39,90 né Aí esse aqui eu peguei, que eu vou pôr ali ó, onde está o Clayton Nos pezinhos dele irão, irá Este tapete rosa que irá combinar com a cabeceira rosa né Então aí, e o cinza com a parte, a parede cinza e o branco com a parede branca E o preto com os detalhes dos quadros Uuuuh, palhaço E aí gente, eu peguei isso aqui pra colocar ali do ladinho dele Né, essa passadeirinha pra dar aquele charme Aí peguei essa tábua de corte que tem esse mármore aqui Gente, pensa num troço pesado E eu acho que é mármore de verdade, que é bem pesado O Clayton tá acordando, o Clayton vai acudir Agora aí, de falar mais baixo Peguei essa tábua de corte Que ela tem de mármore, mas ó Não dá nem pra ver a divisória, mas é pesada, viu? Se der na cabeça do marido, isso aqui mata ele Essa foi 39,90 Aí peguei esse pano de prato, que ele é da Teca Com essa estampa grid Que eu sou louca pra comprar o lençol Só não tenho coragem, Brasil De comprar o lençol da Tokstok com essa estampa Mas eu acho um espetáculo Ô, mamacinho Tava dormindo, tá vendo? Acordei ele Hoje ele tá com sono leve Bom, o Clayton vai cuidar dele E eu vou continuar aqui Peguei essas duas latas de café e açúcar Preciso de uma lata nova de café e açúcar? Claro que não, porque eu já tenho uma lata de café e açúcar Mas gente, quem existe é uma lata linda dessa E eu acho que ela tem tudo a ver com a nova proposta ali da cozinha Porque eu sempre tô mudando, gente Então vai ser sempre nova proposta Porque ali sempre muda E eu achei linda Ela assim, pretinha, fosca E essa foi 14,99 cada uma E ela é um charme, gente Um charme, um charme Não é muito grande Eu creio que caiba no máximo aqui meio quilo Deixa eu ver se dá pra... Se tem alguma especificação Aqui não diz, ó É um litro Um litro equivale a um quilo, né? Mas eu não sei não Se aqui vai caber um quilo, hein, gente? Mas enfim Aí, dentro disso, né Compramos essa mochila pra Karina Ela tava querendo muito Uma mochila de brilho Brilhoso Pra ir pra escola o ano que vem E aí ela tinha um dinheirinho Que o tio dela deu de aniversário pra ela E a gente completou E aí compramos essa mochila pra ela Maravilhosa Totalmente Gramur Puro Gramur Do jeito que ela gosta Ela queria de rodinha Mas não tinha desse modelo de rodinha Então foi essa mesmo Se você quiser uma igual Pode comprar Acho que essa é a marca Não sei E essa foi 149,90 Por incrível que pareça O item mais caro que nós compramos na van Foi a mochila Brasil Sim, foi a mochila Mas É bom que a gente já comprou Pra volta às aulas, né? Estamos no final de dezembro O janeiro está aí E vai ser aquela loucura Então a gente já comprou antes Porque Ela amou Ela amou Colocou nas costas Eu queria ver quem tirava dela Essa mochila Lá da loja E é isso, gente Que nós compramos na van Essa compra foi feita na van de Onde que a gente foi, babies? Moji Moji Ficando doida já Na van de Moji E Eu vou falar Gente, eu esqueci de mostrar pra vocês Esse vaso aqui Lindo Furta-cor Que eu comprei, ó Maravilhoso Ele é bem fininho, ó Tá vendo? Ó o barulhinho dele E ele tem esse tom de rosado Porque eu comprei umas taças Eu não sei se o vídeo já foi Ou se ainda vai Assim existindo furta-cor Que eu quero fazer uma mesa E aí eu achei esse vaso Tinha uma opção menorzinha De R$19,99 E ele R$19,99 E a vantagem é que hoje Tava tudo com 10% de desconto Então no final das contas Eu tive 10% de desconto Em todas as peças Tipo, esse vaso saiu por R$17 E ficou muito R$17, não R$18 Fui de duas colas, né? E é isso, gente Olha que lindo Maravilhoso, né? Imagina só Já acompanha aí no canal Já acompanha também no Instagram Que eu vou fazer uma mesa aposta linda Esse estilo furta-cor Bom, gente Vou dar minha opinião sincera Sobre a van Eu nunca tinha ido Eu tinha um sonho Pensa pra você Só que tinha um sonho de na van Nossa, a iluminação não está boa Mas está bom E eu fui, né? Escolhi a de Mogi Porque achei que era maior Eu particularmente achei Que era maior a loja, né? E eu achei que ela ia ter Mais opções, assim De taças e tal Que a gente vê aí Em outros tipos de vlog Em outras lojas Talvez na loja que eu fui Não tinha muita Achei ela bem semelhante A Veste Casa, né? A Mega Loja Que é uma loja que eu gosto muito E admiro Talvez eu acho que a Mega Loja Agora está tendo um pouquinho Mais de opções, né? Mas estão ali Lado a lado Que a Mega Loja não tem De repente Os eletros Que lá tem, né? Achei caro Os eletros lá Porque tipo Uma Dolce Gusto Do modelo antigo R$400,00 lá Coisa que você compra Pela internet Por R$250,00 no máximo Então isso Pecou um pouquinho Os preços Eu não achei Nada tão diferente Do que a gente vê por aí Mas valeu o passeio Então assim Valeu Valeu o que eu comprei Eu queria muito Esse tapete rosa Muito, gente Eu já vi em vários vídeos De meninas Então assim Era uma coisa que eu queria muito E eu achei E fiquei muito triste De não poder trazer o outro Que tinha assim Uns desenhos diferentes Mas Depois a gente Trabalha mais um pouquinho Volta lá e pega outro E é isso aí Então foram essas As comprinhas Que eu fiz lá na van Espero que vocês tenham gostado Do que eu mostrei lá Não mostrei muito Quando eu falei pra vocês Primeiro pela música E segundo Porque é muito difícil Você conseguir mostrar E comprar as suas coisas E ver as suas coisas também E o Arthur tava junto Então eu aproveitei Que ele tava dormindo Então assim Eu não queria que ele acordasse E eu não tivesse terminado De fazer tanto o vídeo Quanto as minhas comprinhas Então foi bem sucinto Também não demorei muito lá Depois a gente foi almoçar Acabei nem mostrando pra vocês Porque a fome bateu, né Mas deu tudo certo Então é isso, gente Se inscreve aqui no canal Porque, ó Tá vendo esse quarto Esse quarto aqui Vai ter tour das coisas novas Vai ter muita coisa nova 2020 promete Aí vamos que vamos Tô fazendo promessa de ano novo não, gente Tô fazendo promessa Do que tá acontecendo lá de cá E eu vou compartilhar com vocês Porque afinal de contas Dica boa, dica compartilhada Não é mesmo? Segue no Instagram, gente Porque isso aqui Eu já vou postar lá no Instagram Pra vocês verem E acompanhe em todas as redes Acompanhe a gente No Facebook, Instagram Tudo que a decora Se inscreve no canal Ativa o sininho E deixa o like da voz Tá bom? Fiquem com Deus, meus amores E até a próxima Tchau Dá tchau, baby Tchau Dá tchau 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 Se inscreve no canal Tchau Se inscreve no canal Olha lá, acordei agora É Escreve aí Deixa o like É É, filho Faz o joinha Faz o joinha É, filho Faz o joinha Tchau 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 Tchau